This is a Penox, Penox, Penox MCM, Roberto Maio, My Number One Vou-vos contar a história mais bonita e mais bela Entre um escravo da rua e uma princesa cinderela Dois namorados apaixonados no primeiro amor Mas amor não é amor se não existir dor Lembro-me-te a mala incondicionalmente E a opinião de toda a gente era-me indiferente Os nossos passeios na praia, ver teu cabelo voar Embalado pelo vento e pela brisa do mar Caminhávamos lado a lado como se fôssemos um só Iluminavas a minha vida, eras lua e sol Fazer amor no chão, na tua casa da minha No sofá ou no teu trono, tua cama rainha Dei-te tudo o que pude, até mais do que tinha E foi por escolha tua que acabaste sozinha E aquele grande amor que começou em agosto Tinha tudo para dar certo e acabou em desgosto Eu te avisei, baby eu te falei Eu te avisei Mãe, number one Eu te avisei, baby eu te falei Eu te avisei Pedido para acreditares em mim Pedido para confiares em mim Mas o teu ciúme fez-te caminhar em direção ao fim Desde o início o meu vício era música Afastaste-me dela com medo de não seres a única Entre todas as mulheres Sempre foste a number one Mas mulher nenhuma é mais importante Tu com o meu microfone e o que era perfeito Foi-se tornando um inferno E acabaste com um amor criado para ser eterno Continuámos juntos muito tempo com momentos perfeitos Mas tu deras razão para arranjares defeitos Eu aguentei, tu aguentaste, aguentámos os dois Mas discussões começaram e o pior veio depois Tínhamos uma cumplicidade tão sincera e especial Um amor que ultrapassava o pecado carnal A tua família era a minha E eras mais que o meu irmão Estragaste um ontem e um hoje Mas há sempre um amanhã Eu te avisei Que nem eu te falei Eu te avisei Vai, number one Eu te avisei Que nem eu te falei Eu te avisei Sou bem melhor do que pensas E bem melhor do que aparento Porque aquilo que vês por fora Nem sempre é o que sou por dentro E o que o meu olhar chora Não é perca de tempo É saudade, não vai embora E mantém o sentimento E eras obra-prima da caneta Que seguro nos meus dedos Minha santa e pecadora A minha caixa de segredos Depois de tudo o que me fizeste Eu previvi Passei no teste E neste som Desabafa algum amor Que ainda reste Eu te avisei Baby, eu te falei Eu te avisei Vai, number one Eu te avisei Baby, eu te falei Eu te avisei Gostava de um dia ainda beijar a tua testa E mostrar-te Que eu sou esse homem Que dizes que não presta E por incrível que pareça Pois tudo o que se passou Ainda penso no teu sorriso E choro com este som E não sou feliz sem ti Mas para ser sincero És o tipo de mulher que eu amo Não és o tipo de mulher que eu quero